Música Música Diferente Música 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 Não é prazer! É prazer! É prazer! É prazer! Um shot! Let me tell something that you already know You just get the rock to me, know what I mean? Do it! Do it! Do it! Do it! Get your mind! I've got a good one I've got a good one One shot! One chase! Do it! Do it! Do it! One shot! Do it! 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 Boho Boom 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 Empreza não se corra, inimigna Bepreu One shot! One shot! You only have a chance, you know? É meu nome, eu não diga. Eu não diga. Você é um dos. Eu não diga. Você não dema que você não está ligada. Eu não posso ter umposto em um espaço no prêmio. Isso é um jogo. Não é um jogo. Não é um jogo. É um jogo de quebra. Você não��te nada, então não vai. Então eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu tenho medo de me jogar. Eu não tenho medo de ser um pouco mais fácil. Eu não tenho medo de te falar. Eu não tenho medo de me dizer. One shot! Eu não tenho medo de me ver. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ficou Não existe o seu sonho E 2 Sai de mim Não existe o meu aquecimento O tempo todo A hora com Deus O tempo ante afianos A hora com Deus латão no особo éstia